Só salve Vamos pra entreguinha, rapaziada Ih, mano, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Da hora legal Domingou, né? Tá tracks agora Todo domingo, rapaziada Tem vídeo nas entregas Tá vendo aquele cartado lá em cima, mano? Algo uma viola Eu ia passar ali Quase que eu se estrepei Porque aquela viola aí só cabe carro, mano Parou um carro ali e já era E eu na maior isso Os caras logo me enquadrar Mano, não sei como é que esse motor Nunca travou, rapaziada Vocês estão acompanhando nos vídeos aí Quando eu vou trocar, olha, mano Quase não tem nada Mano, entregar na madrugada é a melhor coisa, mano Só você, ai Deus Mano, é porque que nem eu falo, rapaziada As entreguinhas, mano É pra quem gosta, tá ligado? Muitos caras falam Caralho Pra entregar Pra entregar Pra entregar tem que ter sangue no zóio Já eu não acho isso, não, mano Eu acho a melhor coisa Fazer as entreguinhas Pique, quando eu falo no domingo Quando eu falo no domingo e na segunda Já fico como? Já fico na saudade Acredita? Mano 472 Passou Mano, essa quebradinha aqui Tem uns menor que me seguem, mano Um salve pra rapaziada do Isabel Que tá acompanhando aí, ó Já dá um salve Quem tiver um Chama na garibalda Bateu, pegou Mano Parece que é só quando Eu tô gravando Que eu começo a tirar de giro, né? Toma Nossa, mano Pô, Deus, quando acontece isso Chamo várias vezes O bagulho não vem E é só os de lado responsa Tamo saindo da quebradinha aqui Um salve pra todo mundo do Vila Isabel Que me acompanha aí, hein, mano Só agradece Tamo junto, seu duco Carimbão não chora, mas entrega Então, como eu tava falando Parece que é só pra gravar vídeo Andando assim Mas pior que não, rapaziada Já tentei parar aí, ó Tentei parar, mano De andar assim que nem louco Mas não dá, rapaziada Não sei o que que é, mano Depois que aconteceu o bagulho do menor, ó Depois que aconteceu o bagulho do menor, ó Eu fiquei até pensando Falei, mano Vou começar a levar isso, tá ligado? Como exemplo Pra ver se eu Se eu pode andar assim, mano Mas aí eu fiquei, tá ligado? Um dia, dois dias Mentira, né? Foi isso tudo Aí depois eu continuei andando assim, mano É que sei lá O bagulho é muita melodia Mas é isso, rapaziada Eu vou encostar aqui, né Vou encostar aqui na pizzaria Pegar as entregas E já volto com o videão, certo? Boa pra nós Peguei outra entreguinha ali, rapaz Mas essa aqui é boqueta, hein, mano O bagulho é longe É bom que é só Marte em cima de Marte Se nós troca um papo E já era Tá ligado? Mano, garibola tá com Meu Deus do céu, mano Ô motinha Pra me dar orgulho do pai Senta, meu Deus Mano Você é louco? Quando eu tô nas entregas Você não consigo nem falar, rapaz Você é louco, bagulho Quando você tá Você tá querendo mesmo Fazer as entreguinhas Vai ver gostosinho Ó, você tá mandando de lado aqui, ó Mas eu não vou levar Quando eu tô com uma pizza, mano Você vai bober, ó Viu lá? Meu Deus Que medo Ó, você vai ver a rua aqui Se precisar Se motoboy é fácil Então vê esse caminho aqui Que eu vou fazer agora Dá atenção, mano Olha o breu que é, rapaziada Nossa senhora Que erro feio, mano Esse é um outro da Garibola Ela não trava nesse vídeo aqui Ela não trava mais nunca, mano Só um salve pra geral aí, ó Tá preu lá Aí ó, um salvinho pra quebrar lá no vermelhão também, ó E nós tá indo lá E nós tá indo lá por Irapuru Perto do Nova Cumbica Ou tal, aí, ó Se alguém me assiste lá também Só salve Tá ligado Mano, essa quebradinha aqui Eu esqueci o nome É Tijuco Salve pro Tijuco aí também, ó Você é louco Vejo um carro branco assim, mano Porque eu tô em choque Mano, vocês gostam mesmo, rapaziada? Vídeo nas entreguinhas Eu fico meio com vergonha, mano De gravar no papo Só tô gravando aqui mesmo, mano Porque vocês pediam Pedir mil likes lá E tá ligado, rapaziada Bateu mil likes Em um tanto de views Que não bate em um vídeo normal, entendeu? Diz que eu percebi que vocês gostam Por isso que eu mando pra vocês, mano Porque eu mesmo não curto muito, não Quando eu gravar nas entregas Entendeu? Mas se vocês gostam fazer o quê, né, mano? Tá ligado Só o macho Nossa, radar 50 Será que é por aqui, mano? Nossa, é aqui, ó Caramba Passei direto Vocês viu? Tomar multa Que pena Não grita Se tiver chegando a entrega aqui Eu volto com o vídeo, certo? Acompanha Os próximos capítulos Águinha Os pés vão pra cima Ai Ai, ai, ai Tô chegando aqui, mano Na rua já Esqueci o número Tô estrolai o mental Deixa eu levantar a viseira aqui Que bagulha 204 240 Ai, é guerreiro esses caras, mano Paga um papo pra eles Um papo Cê é louco À madruga Os caras Tô andando direto E vão pros caras Correndo na rua, mano É aqui Será, meu Deus do céu? Isso que é força Amigão, boa noite Aqui é o número 110? Hã? É, 110 Vou fazer a entrega aqui e já volto Dois mil anos depois Opa Dois mil anos depois Moeado Não gosto de dar grau em um lugar que eu não conheço Essa quebradinha aqui é Irapuru, rapaziada Se alguém me acompanha aí Olha, daqui da quebrada Dá um salve aí, mano Eu acho que Eu nunca ouvi ninguém falar não Que me segue até aqui Agora da quebrada lá onde eu moro Aqui é um pouco distante Da quebrada Onde eu moro lá do Os Pimentas Mano, bagulho Bagulho ali o O Guilhermino Vila Isabel Mano O mais em peso mesmo é Guilhermino e Vila Isabel, mano Setador Bagulho estrala É louco Garibaldas vem como? Detalhe, rapaziada Essa embreagem, tá? Que ela tá meia patinando, mano Nem tem como Mano, por onde que eu vou, rapaziada? Por aqui Pegar a Dutrona ali Pra vocês verem A Garibaldas andando Por que que eu tô na cabeça? Eu acho que eu falto uns parafusos Só macho What? Ya! Eu acho que eu falto uns parafusos